Atenção pessoal, temos mais uma informação extremamente relevante a respeito da GAS Consultoria Parece que tem bem mais gente envolvida do que a gente imaginava Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto Desde já eu te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações, deixar um like E o primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o nosso link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade E na descrição também você irá encontrar o link referente a um robô de operações que trabalha com API configurada na Binance E também várias outras corretoras, tá certo? Todo mundo sabe o que é robô, não sabe o que é API, não sabe o que é Binance também Acesse o segundo link aí que eu explico tudo, vamos lá Bem, então para começar vamos ver aqui o que o portal do Bitcoin publicou a respeito desse assunto E logo após a gente vai fazer alguns comentários a respeito Uma empresa que tem como sócio um dos fundadores da Capitual teria auxiliado o Glideson Acácio dos Santos Fundador da GAS Consultoria e conhecido como o farol do Bitcoin A vender criptomoedas mesmo após sua prisão As informações estão em um inquérito da Polícia Federal Divulgado em reportagem publicada na terça 28 pelo jornal Folha de São Paulo De acordo com a reportagem, as transações de criptomoedas teriam sido feitas por meio da advogada Eliane Medeiros de Lima Que é apontada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como o braço direito de Glideson Acácio dos Santos Responsável por grande parte da lavagem de dinheiro da GAS Consultoria Ela ainda teria atuado como laranja de Glideson nas negociações dos ativos As vendas de cripto com o farol já preso teriam sido feitas por Eliane com o auxílio da empresa Malta Intermediações de Negócios e Consultoria Limitada Ela tem como sócios Rogério Rosendo da Silva e Guilherme Silva Nunes Segundo a Folha, Guilherme é fundador, sócio e diretor da Captoal A empresa que até menos de um mês atrás era responsável pelos depósitos e saques em reais da Binance O portal do Bitcoin entrou em contato com a Captoal para esclarecimento sobre a relação entre Guilherme com a Malta E se o fato teve alguma relação com o fim da parceria com a Binance Mas ainda não obteve retorno Segundo a reportagem, usando esse sistema, Glideson Acácio dos Santos conseguiu vender criptomoedas e arrecadar 228 milhões de reais Mesmo depois de preso A Polícia Federal afirmou em um relatório que diversas transações indicam que a organização criminosa continuava ativa Mesmo após a deflagração da Operação Criptos e da prisão dos primeiros suspeitos O mesmo documento aponta Eliane como uma das principais destinatárias de recursos da organização criminosa E que a atuação da empresária estava sendo essencial para a sobrevivência da organização criminosa Após a deflagração da Operação Criptos Bem pessoal, falar a respeito dessa situação pra mim é um pouco difícil Porque eu tenho um amigo que ele não fazia parte da cabeça da GES Consultoria Ele era mais um daqueles que funcionava como se fosse uma espécie de afiliado Eu não sei bem dizer exatamente A Eliane também, que é uma pessoa que eu cheguei a encontrá-la em eventos Cheguei a visitar a corretora CoinTrade, a qual ela faz parte Uma pessoa super gentil, super agradável e tudo Foi realmente assim, bem impactante ver toda essa situação E obviamente que tem bem mais gente envolvida nesse processo Aí referente a GES Consultoria Tem inclusive um conjunto de informações que eu cheguei a ter acesso Que normalmente a maior parte do público não tem Mas que me fazem já ter uma visão de que a situação não está muito boa Mas agora o que aconteceu é um possível envolvimento Pelo menos foi o que afirmou o pessoal do portal Bitcoin Utilizando informações da Folha de São Paulo Uma possível conexão com o Capital Na verdade foi um dos sócios do Capital E o pessoal até tentou relacionar a Binance nesse bolo e tudo Só que assim, o que eu tenho de dificuldade em relação ao portal do Bitcoin Aos veículos de notícia voltada a cripto aqui no Brasil É que eles têm uma visão muito voltada ao fortalecimento estatal Daí você fala assim, poxa vida O público que trabalha com criptomoedas Normalmente tem um viés libertário Sei lá, 70, 80, talvez 90% dessa galera aí Tá nesse caminho de libertarianismo Que é o distanciamento do Estado Usa cripto porque não é um produto do Estado Então pela lógica, pela ética O Estado não tem que fazer nada em relação a alguma coisa que não é de origem dele Claro que o Estado não segue a ética O Estado não segue a lógica Ele vai falar que sim, você tem que pagar imposto sobre uma coisa que você produziu Que você não dependeu nada dele, né A vida não é como a gente quer, infelizmente Mas no contexto geral, quando a gente fala a respeito de criptomoedas O investidor padrão tá ali mais ou menos com a ideia libertária Fora do Estado Só que uma galerinha aí que se intitula AB Cripto Que tem aí a Foxbit, a Mercado Bitcoin E o portal do Bitcoin é da Mercado Bitcoin E mais um pessoalzinho aí Eles tem esse viés um pouco mais pró-Estado Que infelizmente não representa a maioria E eles querem se consolidar como a voz dos criptoentusiastas do Brasil A voz das criptomoedas no Brasil, um negócio assim Só que infelizmente eles não representam É a mesma coisa que a gente sente em relação à TV Globo e os grandes veículos de notícia 99% da galera que tá lá É uma galera que tem um viés assim mais de esquerda E talvez a população esteja meio que dividida Sei lá, 33% pra esquerda 33% pra direita E 33% centrão Então tecnicamente A Rede Globo e os grandes veículos de notícia Vão representar aí no máximo Um terço da população Tanto é que Bolsonaro sempre perde nas pesquisas Daí de repente vem um outro órgão Mostra uma informação extremamente diferente Então a gente vê Peraí, alguém tá mentindo nessa história, né? Bem, quando a gente fala também de mídia voltado pro nicho cripto A gente tem esse mesmo problema É uma lente que é posta sobre a realidade Que infelizmente não transmite a realidade de verdade Então assim, eles estão toda hora aí Batendo na Binance, brigando, né? E às vezes eles até apanham da Binance Só que a Binance na verdade não tá nem Tá nem batendo, né? Ela simplesmente acaba sendo quem ela é Os clientes, infelizmente, pra eles, né? Acabam utilizando Ah, a Binance não tá batendo ninguém, não sei o que É, olha o volume de operações da Binance E olha o volume das outras corretoras, né? Poxa, a Binance tá aqui Em primeiro lugar com o volume E o volume daqui tá em segundo lugar Não é logo aqui embaixo como se fosse um pódio É bem, 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 bem lá embaixo Né? As taxas delas são melhores, enfim E o que aconteceu em relação às corretoras de criptomoedas E a Binance Foi mais ou menos o que aconteceu Entre os taxistas e o pessoal do Uber Né? Por quê? Os taxistas não foram falar assim Ah, não, use táxi Porque o nosso serviço é muito melhor Que o do serviço do Uber Não Ou então, ó O pessoal do Uber não tá pagando imposto Tire os nossos impostos também Não Olha só a visão que os caras tiveram Foi a pior possível Ó, a gente quer que eles paguem impostos também Então assim Eu fico um pouco ressabiado Quando a gente vê matérias oriundas da grande mídia E oriundos da mídia de criptomoedas Porque existe um viés pro estado muito forte Tá? Então pode sim De repente haver essa conexão Com o banco capital Pode ter sido isso que levou a Binance A quebrar o vínculo com o banco capital Mas, pessoal A gente não tem como afirmar esse tipo de coisa Tá? Um sócio Sim Um cara Mas enfim Se eu monto uma empresa Se eu monto uma empresa E tem aqui, sei lá Quatro, cinco sócios E um deles faz o negócio errado Não significa que a empresa toda está suja Está ruim, né? Ainda pode ser que os outros Quatro, só se a gente tem cinco Os outros quatro Pode ser que eles ainda assim Sejam honestos A gente não tem como afirmar isso Mas, o que a gente tem como afirmar É a informação que a gente tem Que essa pessoa Que facilitou até certo ponto Uma movimentação do Glideson Faz parte do capital E a gente tem informação nas mãos De que a Binance rompeu com o banco capital Então agora A gente acaba não sabendo exatamente Quem fez o que E as motivações de cada assunto Mas é óbvio que isso daí É cabível de investigação Tá bom? Então inscreva-se no canal Ative o sino das notificações Deixa um like, um comentário E até mais Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL